Olá, meus amigos, hoje eu assisti o filme Os Dois Papas, de Fernando Meirelles, o mesmo diretor de Tropa de Elite. Eu achei que o filme, os atores foram perfeitos, apresentaram fisicamente muito bem a sua proposta de Papa, Bento XVI e Francisco. A mensagem que eu achei que eles quiseram dar é de reconstruir a imagem de esquerdista que o Papa Francisco tem. Eu também acredito que eles conseguiram. Quando eles mostraram a Argentina sendo tomada pela direita, eles mostraram que houve um conflito, a direita foi violenta na Argentina, mas que foram aquelas mães da Praça de Maio, nada mais restou de revolta em relação ao que o Papa se propôs naquele momento. Bem, eu achei que para Bento XVI houve até que uma proposta, uma resposta para nós que ficamos aqui sem saber por que esse Papa tão maravilhoso, tão inteligente, tão íntegro e tão justo, como Bento XVI saiu da nossa direção espiritual. Peço que vocês assistam, analisem. Eu vou assistir novamente para que eu tenha mais base e me aprofunde mais nenhuma opinião bem costurada sobre esses dois filmes, esses dois papas, digamos assim. No filme Os Dois Papas. Um grande abraço.